Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma calorosa salva de palmas Meu irmão, é tão lindo andar com Jesus Hoje à tarde, na reunião anterior Eu convoquei as pessoas que tinham problema na coluna Que havia a frente E expliquei que o certo é todo mundo ser curado Mas sempre tem um outro que não foi E praticamente todo mundo deu testemunho que foi curado Aí eu estava falando com o pastor Jaime Como o povo é acanhado e perde bênção de Deus Porque se eu dissesse, fique em pé onde você está aí Agora que acabou a oração, abaixa Está do lado de amigo, está do lado da esposa Está do lado do marido Não faz o que tinha que fazer Como estava aqui na frente, diante de mim Todo mundo abaixou e fez E Jesus operou A gente tem que parar com essa bobeira De ter vergonha dos outros Nós estamos fazendo uma coisa muito decente Que é crer no Senhor Deus O pior é o cidadão que no carnaval Ele é homem, vestiu a roupa de mulher E sai para ele Estou, 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 estou com o diabo Onde eu me acabo? Está mesmo com o diabo Vai acabar mesmo E se não for hoje, vai ser amanhã Mas quando vem para Jesus Ele muda a vida dele Ele passa uma pessoa de Deus Uma pessoa poderosa Vem a prosperidade Eu mostrei que de manhã hoje Um testemunho na novela da vida real Mas muito sério Um casal saiu daqui de Nimeira Para ir para Portugal Sem nada A sorte dele Que tinha um outro Que foi assim Ah, tem uma pessoa lá Talvez possa te ajudar Aí deu o endereço E conseguiram falar Não estava nem nada para comer Negócio sério E vivendo uma casa Onde tinha rato e tudo Lá em Portugal Mas muito mesmo ruim Aí o que que ocorreu Ela conseguiu levar ele para a igreja Ele criou Fizeram um propósito com Deus E quando a vez chegava em casa Sem nada Alguém deixou Uma bolsa de alimentação lá Ou deixou um litro Eles nunca souberam Quem foi que fez isso E começaram a prosperar Ele então abriu Tipo uma lanchonete Cresceu Depois abriu uma pizzaria E ela começou a vender Semi-joia Bujinganga Vamos falar assim Bijuteria Bijunganga é a mesma coisa A bijuteria é mais bonitinha Eu tenho uma bijuteria Bujinganga fica até com vergonha de falar E ela criou Uma 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 teia Hoje está com trezeis e poucas Vendedoras Deus prosperando eles Você tem que acordar Porque você vem para o evangelho Não é para É ficar Tropeçando Você vem para o evangelho É para conseguir Deus operando Na sua vida E ele quer operar Hoje ele vai operar E eu que espero Que você receba Tudo que Deus tem Para você Amém Eu estou fazendo um estudo Salmo 108 Só para poder É as pessoas É despertarem a fé O rei Davi Foi quem escreveu Esse salmo E nós vimos aqui No último culto Que o rei Davi Pediu a Deus Que Versículo 5 Exalta-te sobre os céus Ó Deus E a tua glória Sobre toda a terra Para que Davi Para que sejam livres Os teus amados Queridos Nós somos amados De Deus Está lá em João 14, 21 Aquele que tem Os meus mandamentos Jesus disse Este é o que me ama E aquele que me ama Será amado de meu pai Quem são os amados De Deus Aqueles religiosos Ó Deus Eu gosto muito Do senhor Não Os praticantes Da palavra Ele não disse Aqueles que ficam Que se tornam religiosos Ah Jesusinho querido Não é senhor Jesus Para que negócio Jesusinho querido Quer dizer Eu estou aqui Para te buscar Eu quero fazer As mesmas obras Que o senhor fazia Eu quero que o senhor Me use Eu quero provar Que o senhor É verdadeiro O senhor é real Eu quero mostrar Mas não de boca Só Mostrar O que Deus Vai fazer Na sua vida Na hora que você Decide Tomar posse Da benção Meu irmão Deus decide Que dá A benção Para você Então Jesus disse Aquilo que é Os meus mandamentos E os guarda Este É o que me ama Não é o outro não Que fica o dia todo assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus lá de cima Mentiroso 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 Verdade irmão Como é que ele ama Se ele não tem os mandamentos Nem procura Até corre Tem gente tão boba Que corre Até da gente Pastor Nós tínhamos Antigamente Um obrinho Não sei por onde ele anda Que eu chegava Deixa eu me esconder aqui Missionário me vê Pode me dar uma missão Eu não quero Então por que é que é obreiro Se é obreiro É para poder Fazer a obra Uma vez Lá em Juiz de Fora Meu sogro Tinha um Um sítiozinho lá E estava só A minha mulher E a mãe dela Ali Um cara passou Viu e começou A balançar o portão Aí meu sogro Gritou Ei O que você quer Tinha uma subidinha assim Ele falou assim É que eu sou andarilho E está começando a chover Eu queria me abrigar da chuva O que é que é andarilho? É a pessoa que diz Se ia andar para o mudo Então você decidiu Vai andar com chuva Você vai embora Mas não é andarilho Porque está chovendo Mas quando ele viu as luzes Eu vou entrar E olha a cabeça dele De Jerico O sogro era meio valentinho Era um pouquinho Bocadona Madalena Mas bravo Toda fita Vai você decidiu Decidiu Então vai embora Segue o seu caminho Seu chuva Você continua andando Então Aí ele diz aqui Exalta-te sobre os céus Ó Deus E a tua glória Sobre a terra Para que? Para que sejam livres Os teus amados Irmãos Se nós não exaltarmos Deus Nos céus Quer dizer Começarmos a invocar O nome dele Para todo mundo saber Que ele está exaltado Ele não vai fazer maravilhas E os amados Continuam com a coluna doente Eu disse Não, eu quero todo mundo Aqui na frente E vieram Foi um show Quero até que você veja agora Eu vou continuar em seguida Que eu tenho matéria aqui Maestro Coloco o resumo Que aconteceu aqui Hoje à tarde Em nome de Jesus Com os braços assim Você vai quatro vezes Até o chão Bem rápido Ó Já estão fazendo Quem demora Não vai não pessoal Ó A senhora não fazia isso não? A senhora não conseguia fazer isso? Não, não conseguia Não sei lá Quanto tempo? Ah, eu já tenho problema de coluna Já há muito tempo E agora? E o ciático E o joelho, né? Eu ainda estou sentindo Eu ainda estou sentindo Assim um frescor Um frescor É algo assim Leve, leve É que Deus tirou a doença E deixou o frescor Em vez daquela dor Exatamente Tudo termina com o ouro Mas o frescor é melhor Eu não conseguia fazer isso Porque eu sentia dor E agora eu faço Quando eu falei pra ele Que tinha sido um frescor É porque a queimação Que a gente sente Eu queima E refresca, sabe? E eu não estou sentindo A senhora, o que foi, irmã? Que assim Eu não consigo batar mais Que eu dei um ABC Então eu não consigo batar mais Até o fim Que eu tenho dificuldade E agora Melhorou mais? Melhorou Graças a Deus Então levanta os dois braços Para o céu Isso Agora Abaixa até o chão agora Vai Está indo mais E agora? Passou Passou Levanta de novo Levanta os braços Levanta os braços Não, não Sai assim Passa o braço Fim do braço Do pastor Abaixa Abaixa Até o chão Abaixa agora Até o chão Para e baixa Isso Agora faz assim Isso Eu ficava deitada Quando eu levantava Eu ficava tremendo Aí eu ia levantar Eu ficava querendo cair assim Parece que eu ia cair Quando eu ia andar, sabe? Parece que eu ia cair Agora não Agora eu não fico tremendo mais Está vendo? Agora eu consigo baixar até o pé Eu creio que Deus me curou Em nome de Jesus Estou sofrendo para a coluna do vento também Graças a Deus Sumiu? Sumiu Quanto tempo, sabe? Um ano Um ano? Ou mais Ou mais Mais uma? Não fazia isso Até que outono você fazia? Aí não vai Então eu sentia muita dor na coluna O médico tinha falado que eu tinha hérnia Não tenho mais Glória a Deus E ele falou que se eu fosse para a cirurgia Era muito arriscado Foi dele que eu falei então Sem saber Quer dizer Deus, tem gente aqui Que o assunto é muito sério O doutor já falou até em cirurgia E disse que é perigosíssima Que a pessoa podia ficar Aleijada Para nunca mais andar Se é uma hérnia de disco São dez hérnia de disco Mais ou menos Em nome de Jesus Solta este homem Era muito arriscado E eu não conseguia nem abaixar a mão direito No chão sem sentir dor E agora estão sentindo a coluna quente E agora estão abaixo Porque eu quero ver até onde você está indo Glória a Deus Eu estava vivendo até hoje A base de remédio E na hora do culto Que o missionário te chamou para ir à frente Eu senti um calor Na coluna E passou a dor Eu estava um pouco limitado Na minha profissão Eu estava indo trabalhar tudo normal Porém com restrições Não podia pegar muito peso Eu estava me abaixando com dificuldade E quando eu levantava Era muita dor na coluna Era só assim Esse era o limite Que eu conseguia Porém agora Depois que eu recebi a minha cura Eu consigo já ir normal Até o chão Normal Com a graça de Deus Tanto de um lado Quanto para o outro Normal Sem dor Louvado seja Deus O que foi ali? A minha perna O joelho aqui estava ruim Cheguei ruim Cheguei cedo até Fiquei sentado aí Como é que você está mandando? Com a bengala Ah, está com a bengala Limita aí Com a bengalinha assim E com o senhor de 200 anos É Agora coloca a bengala em cima Homem de Deus Libere em nome de Jesus Ande Vai andando Vai andando Vai, vai Vem mandando mais rápido Vai ser dia perfeito Vai Isso mesmo Marchando Gostei de ver Isso marchando Vai lá Olha que bonito pessoal Para quem vê como é Vai aqui agora Marchando 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 Vai marchando Vai Vai marchando É o joelho esquerdo ou direito? Mais O esquerdo O esquerdo E olha O senhor não fazia isso com a perna não Não Agora Meia volta vou ver Anda mais rápido agora Cria Confia Pode dar aquela corridinha para Jesus Ei Jesus maravilhoso Oi eu cozinhei Que leque da Deus Estou curado E vamos aplaudir o senhor Irmãos Deus Deus precisa que eu Faça exaltado nos céus Na minha oração Com a minha fé Com o meu clamor E o que que vai acontecer? Aí ele vai Livrar os seus amados Cada um de vocês Nós estamos no evangelho para isso Não venha para ser religiosos Não venha para ser praticantes da palavra É diferente Pessoa que ora e põe o poder de Deus em ação Aí diz assim Olha Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Acabou É isso que ele quer fazer com você E vai fazer Vamos ficar de pé Porque não vamos cantar um hino agora Que tem muito tempo que eu não canto Acho que eu estou até enferrujado nesse hino aí Mas Deus vai desenferrujar Os guerreiros se preparam Para a grande luta Você é um guerreiro de Deus Vai aparecer a letra aqui É Jesus o capitão Que avante e os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Quem quer Aplauda Jesus Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante e os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Fez os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os fez com que valor Combatei contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Quando atacam outros Abelinha Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente imprevisto Na frente imprevisto Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar Reclamar Reclamar E em peleja E em peleja Contar O vil tentador Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente imprevisto Na frente imprevisto Na frente imprevisto Na frente imprevisto Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reina Mas são poucos Os soldados Para batalhar Podem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se travar Onde a luta se travar O lance imprevisto Na frente imprevisto Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar E palmas para Jesus Glória a Deus Pode sentar Irmãos Vamos agora Ouvir mais um pouco Da palavra de Deus Em seguida Vamos fazer a oração Porque se Deus Está conosco Ele opera E se você veia Porque quer ser operado Por Deus E Deus vai abençoar Lembrando vocês Que neste Final de semana Sábado Sábado Agora teremos A Santa Ceia E domingo Sábado Serão três horários E domingo sete Olha para os meus dedos Sábado Eu farei Nove, quatorze e dezoito Domingo Eu farei Sete, nove e onze Pastor João fará Quatorze, dezesseis, dezoito E vinte horas Porque às dezoito horas Eu já estarei em Belo Horizonte Faço aqui às onze Termino Vou para Belo Horizonte Fazendo uma grande reunião Na nossa igreja Na avenida dos Andradas Mil e cinco Ali junto ao parque municipal E na segunda Eu farei nove da manhã E uma da tarde Aí às dezenove horas Eu vou fazer a última reunião Não na sede Mas na antiga sede Que fica Na Na avenida Afonso Pena Oito e seis Aqui está a rua Bahia Aqui está Espírito Santo Nesse triângulo aqui Tem o edifício A Kayaka Tinha o cinema Kayaka Que nós compramos Há muitos anos Ali a sede A sede foi uma revolução Ali no centro de Belo Horizonte E vai ser também Nessa segunda-feira Dezenove horas Ou seja, de toda parte Venha Porque Deus tem uma bênção Para você Em nome de Jesus No outro final de semana Eu já vou estar Lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul Lá em Campo Grande Deixa eu pegar o endereço aqui Que é num buffet Esse homem nunca mais Vai esquecer da gente Então foi a maior propaganda De ele lá do buffet Já é muito procurado E vai ser um lugar Para mais de duas mil pessoas É o Gran Murano Buffet Na Mato Grosso 5046 Carandá Bosque Então é fácil Chegar lá Mas não chega atrasado não Se você chega Depois da mensagem Você já perdeu Aquela palavra Que gera fé em você Põe na cabeça Quando a gente fala Reunião é tal hora Chega assim Pelo menos 15 minutos antes Você sentar Tranquilo E já ficar Meditando na palavra Você pode não ter fé alguma A palavra é que gera fé Não tem mágica Na hora que você A palavra ilumina E você crê nela Você sabe Porque sabe Você não sabe Como é que você sabe Mas você sabe Que você tem fé Para ser curado Aí você ora E toma aposta A benção É isso que a gente Tem que fazer Eu nunca chegava De jeito de um atrasado Na igreja Eu saia de casa Mais cedo Eu não posso Tenho que chegar Igual no trabalho Eu tinha uma empresa Que eu trabalhei Há uns 16 anos Lá no Rio de Janeiro Eu era office boy Mas se eu chegasse Oito e cinco Eu não pegava no trabalho E eu precisava Do salário Que dia eu perdia E naquele tempo Perdi o dia E perdi o domingo Olha que coisa séria Eu às vezes corria Que não era brincadeira lá Por isso que eu corro até hoje É verdade Eu via aqui em Nadal O motorista morrendo Foi Jesus e agora O moço Eu estou com Eu estou emergente Abra a porta para me abrir Eu saio correndo Cortando rua Nunca cheguei lá Um minuto atrasado E graças a Deus Fui rádio no Rio Muitos anos Nunca cheguei Um minuto atrasado Compromisso é compromisso E Jesus também Não chega atrasado Só que às vezes Ele te abençoa Foi embora E você chegou Não vai receber nada Mas Deus quer Ele abençoar Em nome de Jesus Então vai ser muito bom Então vai ser muito bom Para vocês Vamos agora aqui Para o Salmo 17 5 Aqui tem uma palavra Bonita de Deus Que eu tenho certeza Que vai lhe ajudar É Salmo 17 Versículo 5 O que está escrito aqui? A mensagem Que vai lhe ajudar Bastante Presta atenção Porque ainda Deus está falando E quando Deus fala Você sai abençoado O versículo aqui Falei Não Nós vamos fazer o cimentado Meu pai era pedreiro Eu aprendi com ele Mas só que eu estava Destrenado De ficar de cócoras E para você fazer o liso Com a colher lá Você tem que ficar assim Meu irmão Depois nunca está Aguentando nem andar 300 metros Eu e dois pedreiros Não foi brincadeira E do lado Eu do outro Sarrafiamos e tudo E foi queimando Jogava o cimento Passava a colher E ia de cócara Outra vez Foi no Japão A casa estava lotada De gente Lá você entra Sem sapato Nas casas Aí Tinha pessoa Sentada No vaso sanitário Do lado do vaso sanitário Encostada ali Mas não tinha jeito E eu fiz assim Para poder Ajudar a pessoa Sentou uma pessoa Aqui Outra aqui Eu não podia fechar A perna mais Até lá Depois de duas horas Eu saia assim Parecia desenho animado Mas veja o que Deus Diz aqui Olha o que o rei David Diz assim Para Deus Isso aqui é importante Dirije os meus passos Nos teus caminhos Pedindo a Deus E de novo Para que Davi? Para que as minhas pegadas Não vacilem Irmão Se você não andar Nas revelações De Deus As suas determinações Andar é simbólico Se você não seguir Ali As suas determinações Vão ser vacilantes Você vai mandar O mal embora Você não vai mandar Com aquela coragem E Davi sabia disso Davi ia para a guerra Porque aquele tempo As nações Na época da colheita Invadiu os países Para roubar a colheita Então eles tinham Que enfrentar Israel era pequenininho Todo mundo Queria destruir Israel No tempo Davi Ninguém Venceu Israel Ele foi longe De Israel E venceu Grandes reis O homem era tremendo Mas ele queria Fazer o que? Que Deus Dirigisse os seus passos Nos caminhos Queria fazer o que Deus Determinou O que Deus Determinou Para você Além de lhe trazer A bênção Faz você Sentir-se alegre E resolve o caso Para sempre O dia que você Receber uma cura Como hoje Você viu tantas pessoas Curadas na coluna Da testemunho Aquela pessoa Não tem que aceitar Mais o mal Porque o mal Jesus disse que Volta para bater Na porta Diz quando O espírito imundo A doença É um espírito imundo A perturbação É um espírito imundo A tentação É um espírito imundo Você fica alegre dela Mas tem um dia Que você está assim Um pouquinho desligado E vem Aquele fogo No seu coração Você disse Não A porta que Jesus Fecha Ninguém abre Você pega o que é seu E vai embora Aqui você não entra mais Mas fala assim mesmo E creia Não tem que ficar brigando Com o demônio Jogando peteca Você não entra Eles Entram Você não entra Entram Para de brincar De jogar peteca Com o demônio Aqui você não entra mais Porque eu tomei Uma decisão Que quando você fala Em Cristo Sobre a fé Que você teve Você está em ligação Com Deus Jesus disse Tudo que você determinar Em meu nome Eu farei Você mandou em nome Jesus embora O bicho vai Aí ele quer voltar Não tem Não tem Volta para você A porta está fechada Jesus fechou E ninguém abre E a porta que ele abre Para você Do emprego Da prosperidade Do casamento Ninguém fecha Você está tão bem Preparando para casar De repente O noivo A noiva Depende Se você é menino Vai arranjar um noivo Se você é menino Vai arranjar uma noiva Aí chega Eu não estou achando Não faz isso Não Isso é demônio Nós vamos orar a Deus Deus vai dar vitória Nós já decidimos Quando nos oivamos Agora nós somos de Deus E nada de intimidade Eu estou casamento Porque aí você está Trazendo um demônio Para a sua vida Não Eu vou ser Essa pessoa de Deus Aí o Davi disse Dirige os meus passos Nos teus caminhos Para que Davi Para que as minhas pegadas Não vacilem Ele não queria vacilar Ele queria determinar E conseguir a bênção Irmão Você tem uma família Para criar Você que está pensando Abandonar a casa Não faz isso Mas é demônio Quer destruir Aquilo que você fez Durante anos Não aceite Está amarrado Isso não vai acontecer Mas quando vem a igreja Traga a outra metade A senhora traga o marido E o senhor traga a sua esposa Para crescer igual a você Do contrário Você cresce E o outro fica Não na fé Não tem que ser pau a pau É melhor história Dois Que a Bíblia A Bíblia fala Do que um Porque se um cai E o outro levanta Mas como é que O pequenininho Vai levantar o gigante Se o gigante cair Não tem jeito Ele não tem força Mas se tivesse crescido Eram dois gigantes Espiritualmente falando Você pode até Um metro e meio ou menos Mas você é um gigante Na fé Não Eu não vou cair Em nome de Jesus E os dias passam Quando você abre os olhos Já passou o tempo Não Seu tempo é agora Busque a Deus Sirva a Deus E Deus vai lhe abrir a porta E você vai ser Uma benção Então ore sempre Como Davi disse Dirija os meus passos Nos teus caminhos Para que as minhas pegadas Não vacilem E Deus vai lhe dar a vitória Quem aqui Fala a verdade Para o missionário Eu estou sofrendo De labirintite Acordo de manhã O quarto está girando Eu tenho que sentar na cama E esperar E eu se fechar os olhos E fizer assim Eu caio Quem sofre De labirintite aqui Levanta a mão Que eu quero orar Por você agora Isso Quem mais Levanta a mão Não tenha vergonha não Vem cá para frente Que é aqui que você vai ser curado agora O fogo está aqui No altar de Deus Vem para cá Em nome de Jesus Isso Vai chegando para cá Vai ficando aqui Fazer a fila assim De ombro a ombro Ela é fila lateral Depois você não vai passar Eu não fui não Porque eu fiquei sem jeito Sem jeito Perde a bênção Tá irmão Você tem que candidatar Se vir Isso Ombro a ombro Ombro a ombro Pronto Isso Aí está bom Está bom Está bom Agora você em vez de ficar Todo mundo pegando Pegou de lá Já vou ir lá Pronto Fica mais fácil Isso Só pode ficar aqui Tem mais alguém pessoal Que quer Deixa eu falar com vocês Olha A bênção está aqui A bênção está em nome de Jesus Olha para mim Olha para mim Não tem esse negócio Ah mas eu não consigo Você não conseguia Tá certo Aí eu vou orar Você sentiu que Deus tocou em você Eu vou dizer assim Faça depois Que não podia fazer Você vai abaixar Vai fazer tudo Que você não podia fazer E se eu cair Não vai cair coisa nenhuma Para com esse negócio Quando Deus opera Deus opera Você vai assumir a bênção Amém É mas eu não sei muito Você não precisa saber muito Você precisa saber que Jesus cura Só isso E já levou a nossa doença Essa doença não é sua É do inimigo Que quer lhe envergonhar Tá Curve a cabeça E feche os olhos agora Diga assim Senhor Deus Senhor Deus Eu estou aqui Para receber A minha bênção O meu problema É este Fala para Deus Fala para Deus O que o médico já falou O que é Fala que o doutor sabe O que está falando E Deus vai atuar Exatamente segundo a sua fé Agora eu vou orar Concentra a fé aí Você me acompanha na oração Pai Eu estou entrando em tua presença Primeiro eu te agradeço Pela autoridade que Jesus me deu Sobre todo o poder do mal E como ministro do evangelho Eu paraliso toda essa obra Do diabo A pessoa que está aqui E na pessoa que está em qualquer lugar Do mundo agora Que esse programa está sendo traduzido Para muitos idiomas E tem pessoa lá me escutando agora Você vai crer também aí Depois você vai fazer E eu quero que depois você dê o testemunho Do que Jesus fez na sua vida Espírito da labirintite Eu te amarro E eu te ordeno Saia dessas pessoas Não permaneça Você não pode ficar mais A partir de agora Acabou Sai em nome de Jesus Olha para mim aqui Diga graças a Deus Vamos fazer agora em nome de Jesus Pai Provoca Provoca mesmo Prova de abaixar e tudo aí Isso Se cair do chão não passa Pronto Que vai cair coisa nenhuma Isso Isso Olha para mim aqui A senhora estava agarrada Com ela para quê? Por quê? Tremendo? Tremendo o que? O braço? O corpo inteiro Agora não torne-me mais? Acabou Acabou Tão passeio Que não precisa mais Ninguém segurando a senhora Não vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Isso E olha Como é que anda bonito Agora volta Agora só vai correr até lá E aí pessoal Acabou Acabou Quanto tempo Você vem sofrendo com isso? Passou Tem mais Desde a epidemia Que eu não corro Desde? Da epidemia É do início dela? Sim Desde o começo da epidemia Que eu não corro Foi em 2020 Que ela começou Eu falei para minha irmã Nunca mais eu corri Eu lembro que aqui em São Paulo Eu vi um homem da Itália Que estava Depois foram ver Com quem ele contactou Dá um pouquinho Está todo mundo contaminado Eu falei assim Hoje eu vou buscar a minha bênção E eu vou correr lá Em nome de Jesus Então corre mais agora Se é para correr Vamos correr Ninguém pode impedir não Volta, volta Isso, isso, isso Irmão E vocês Sumiu a labirintite Ou não sumiu? Sumiu E o senhor? Há 15 dias Que eu levei uma pancada na cabeça Eu levei 4 pontas na cabeça Eu podia me abaixar Assim que sentia Queria cair Agora abaixa Abaixa bem agora Faz tudo agora Abaixa e agacha Pronto Dói mais não? Dói mais não E não está tonto? Estou não Que coisa bonita E você amiga? Eu estou curada Em nome de Jesus Sumiu Estou curada Em nome de Jesus O que você tinha? Eu ficava tonta Quando eu me abaixava E via rodando assim Acabou A hora que viesse A porta está fechada E você amigo? Podia fazer isso aqui Para trás assim Eu poderia cair Quanto tempo sofrer com isso? Até uns 2 meses 2 meses? Está livre agora E o que mais? A senhora ficou feliz Em ver a sua amiga ali? Minha irmã É irmã? Irmã em Cristo Jesus Irmã de sangue Irmã em Cristo Jesus Irmã de sangue Irmã de sangue também? Também E só sabia que tinha esse problema? Sim E vinha carregando ela aqui? Sim Agora só está desempregada Não precisa mais E você Morena? Eu estou bem O que você tinha? Eu tinha labirintite sim Eu ficava zonza Eu deitava na cama Quanto tempo sofreu disso? Estava tudo girando Quanto tempo? Já tem anos Eu caí uma vez na bicicleta E abri um buraco aqui E daí para diante Começou a dar isso A pessoa que tem labirintite Não pode dirigir carro não pessoal Se dá numa curva Você vai para o beleléu É verdade Não tem jeito Vai cair no buraco Então não pode E vai matar outras pessoas também Você está na alta estrada E de repente quando você vê Você está com o carro em cima dos outros E o pessoal batendo em você Mas agora vocês podem Agora estou livre Pastor Eu não sei se vocês estão vendo Eu tossino que nem uma maluca Toda vez que eu venho no culto Eu estou louvando Aí eu começo tossindo depois Tossi, tossi, tossi E tem muito catarro De ontem para hoje Eu quase sufoquei Com catarro E agora? Mas está com catarro ainda Não, mas não oramos Vamos orar daqui a pouco com catarro Eu não quero mais vir aqui Ficar tossindo desse jeito Ficar toda hora chupando balinho E bebendo água Não dá? É que a senhora gosta muito de inglês Mas apesar de não falar O inglês está o verbo Chama tossi Quer ver? Só estava vendo Estava tossindo Estou brincando com as duas línguas Mas daqui a pouco E se eu não orar para a senhora mais hoje O pastor Jaime ora É a mesma coisa Pode voltar para o lugar em vocês Em nome de Jesus Maestro, coloca a novela da vida real aí Eu não podia fazer assim não Eu para olhar para trás Tinha que se virar E eu mexi um pouquinho Dava aquelas travadeiras Do pescoço Estava tudo seco Eu ia em médico O médico falava que era É a dozinha A dozinha Só falava isso Passava um remédio Não se via Depois por Eu já estava com 10 anos Aí eu fui no outro médico Ele fez o exame Aí bateu chapa Era Ela falou que era astrose Estava cinco manchas pretas No pescoço A artrose é uma doença grave Porque ela vai destruindo A cartilagem das articulações Conforme o tempo vai passando E até hoje a ciência não conseguiu descobrir Uma maneira de reverter esse processo Que quando iniciado Causa fortes dores Debilitando o paciente Francisco sofre com este mal Desde 2010 Ele falou Isso aí não tem cura Eu falei Pra Deus tem cura Aí ele passou A injeção Aí eu fui na farmácia Procurei o farmacêutico Quanto custa essa injeção Ele falou 60 reais Aí eu falei pra ele Falei Quem vai tomar essa injeção É o capeta Porque esse mal já curou Era pra mim tomar aquela injeção Todo mês Até Só pra melhorar Até o final da minha vida Eu falei Não vou tomar nenhuma Eu não tinha fé naquele remédio Minha fé estava em Deus Mas eu não estava usando Há mais de 10 anos Francisco é convertido ao evangelho E pertence a outro ministério Mas somente em 2020 Ele aprende a aplicar a fé Para obter a vitória Sobre todos os males Inclusive Da artrose Que em 2021 Ataca também As articulações Da perna esquerda dele Eu assistia E assisto ainda E é só no pela TV Porque ele explica certinho Como é que a pessoa usa a fé Para curar de qualquer problema Surge o problema da perna Eu digo Isso é como uma ação do capeta Que está fazendo isso aí Mas ele vai ser expulso logo Travava a perna Tem hora que eu não levantava a perna E era uma luta Para caminhar Ia nos médicos Passava pomada Mas não melhorava Passava aquilo lá Mas não valia nada Aí eu digo Não é a fé mesmo Aí eu estava sentado Na cadeira Aí liguei a TV Estava o pastor Jaime Estava orando Explicando Explicando Na hora da oração Eu fui curado Da perna Bati o pé Porque eu nunca mais senti nada Deus curou Ele acompanhou o pastor Na TV Usou a fé E foi curado Estava 100% Saradinha Que não tem nada Nada Graças a Deus Está novinha Novinha E foi A artrose Desaparece da perna Em 2021 Também neste mesmo ano Ela some do pescoço dele Quando eu saí Com poucos dias Eu fui lá no médico Outra vez Aí eu falei para ele Digo Ah já estou Mas o que aconteceu Eu falei Eu falei para o senhor Que Deus curava Hoje eu viro para todo lado Hoje meu pai está muito melhor E a gente filho Fica muito feliz Em ver ele melhor Ele caminhando Ele trabalhando Ele trabalha Vendendo produto de limpeza Ando de bicicleta Fazer as entregas dele Eu ando Pulo Dormo bem Ando Corro Se eu quiser Porque estou sarado Graças a Deus Ando de bicicleta Pedalo Para ir para baixo Sub subida E a turma diz Mas como é que você faz isso aí Eu digo Olha lá Olha para o senhor Jesus Que ele faz com você também Meu pai é um Um homem de fé Um homem temente a Deus E passa isso para nós também Eu estou com 80 anos Eu falo para o senhor Eu digo Eu vou ficar com 100 120 anos Correndo de bicicleta E pulando Feliz porque está curado Que Jesus curou Pela fé dele Eu estava vendo a TV E eu aprendi Aprendi E todos os anos Não vem mal nenhum Em cima de mim Porque Deus não deixa Que bom né pessoal Irmãos Eu assino o sábado e o domingo Eu devo ter uma notícia boa Para vocês Só não posso dar Mas você vai vir Para a Santa Ceia E vem preparado Que você vai se alegrar Muito no senhor Agora eu pergunto o seguinte Deus já tocou No seu coração Para você ser um patrocinador Do nosso programa Nós estamos atingindo O mundo todo E isso está muito lindo Só que ele toca Às vezes a pessoa não assume Quando você assume Você está dando crédito Ao que Deus prometeu na Bíblia E você pode ter certeza Que ele cumpre E quando a pessoa Recebe a chamada Ela sabe até a quantia E eu não sei Então Você não é chamado Porque Deus Não é Deus de confusão A pessoa percebe Ah ele quer que eu ajude Todo mês Com cem reais Que é tão pouquinho hoje Ou duzentos Que você puder O que ele falar com você Melhor dizendo Aí você vai pegar O papel aqui Vai preencher isso aqui E aqui Para eu levar comigo E colocar você Na minha oração Em nome de Jesus Aqui tem oração Do patrocinador E aqui tem as contas Dos bancos Eu vou pedir os irmãos Para passar Quem não tem Pode pegar Que é de graça Aí é você e Deus E Já sentiu O toque Preenche pela fé Seja uma pessoa ousada Para de ficar com medo Que Deus Não vai abrir as portas Para você Se ele tocou Você pode ter certeza Não chame de mentiroso não Porque você Que vai ficar sendo mentiroso Porque ele é a verdade É o caminho É a verdade e a vida E você que está em casa Como é que eu faço Esse QR Code aqui Explica tudo Você pega o seu telefone Coloca para tirar uma foto Mas não tira Enquadra o QR Code Aí você olha Vai para seu alívio Você bate Vem informação Como se ajuda Pelo cartão de crédito Dá sua conta direto Para a conta da igreja Nós temos cinco bancos credenciados O Banco Brasil O Bradesco O Itaú O Santander E a Caixa Econômica Aí você vai E anota O nome do banco O número da nossa agência Esse banco O número da conta Que está aí Que você vai ver Quando você pegar Aqui no QR Code Ou então você vai A lotérica E diga para o Caixa Eu quero fazer Um depósito No ação Para a Igreja Internacional Graças a Deus Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou faça um Pix O QR Code do Pix Agora vamos colocar É esse aqui Você pode fazer Enquanto vai fazendo Maestra Primeira pergunta Por favor Missionário Quando uma pessoa Recusa o chamado O que acontece com ela Eu não sei amigo Eu sei que eu nunca Recusa o chamado Eu chorei duas horas Quando Deus me chamou Para pregar o evangelho Que eu tinha ganhado Uma bolsa de estudo Para estudar medicina Em Moscou Como meu pai era pedreiro Nunca ia ser médico Aqui Não teria jeito Porque o medicina Exige tempo integral E não tinha condição Tinha que trabalhar de manhã Para comer à tarde E meu pai morava Lá no Espírito Santo E eu morava No Rio de Janeiro Aí Deus chamou Eu estava até No Espírito Santo Na casa do meu avô lá Tinha um livro lá Curar enfermos Expulsar e demônios Que é esse livro aqui Que você tem que ter Na sua casa Irmão Esse livro mudou A minha vida Não é um livro É uma enciclopédia Sobre o assunto Então eu não lia Duas partes Que enchi meus olhos De lágrimas Aí eu falei sério Com Deus E Deus Não faça isso Eu quero isso Eu sabe que eu quero ser médico É para ficar rico É para ajudar as pessoas E ele falou no meu coração Com meu poder Você vai curar mais pessoas Do que como médico E vai levá-las para o céu Eu gritei O mundo perdeu o médico O Senhor ganhou um pregador Desde então Me consagrei a Deus Estudei E estou pregando o Evangelho E graças a Deus Por isso Em nome do Senhor Jesus E segunda pergunta Agora Missionário Qual que é a diferença Do Evangelho Para a religião O Evangelho Também pode ser religião A pessoa não tem juízo Aí começa a fazer Um absurdo de coisa E a pessoa fica lá Assim Bem religiosa Mas não é ensinada A expulsar demônio A invocar Deus Na sua vida Há muitas bênçãos O Evangelho Significa Boa notícia Essa palavra Daquilo que Jesus fez Prometeu É isso que nós temos Que pregar Para as pessoas Agora vamos Abrir o coração Missionário Sou evangélico De repente você entende Deus falou que é assim Pronto Você ganhou a sua bênção E com essa revelação Você vai ganhar uma fé forte E vai ser uma pessoa Vitoriosa Agora me dá um testemunho Da nossa TV Amigo A nossa TV Eu tenho uns sete anos E aí eu gosto muito Da toda a programação dela Eu já não sei mais viver sem ela E até para a minha família Porque se eu falo de Jesus Eles não me Às vezes não param para me ver Mas se a TV está ligada Está uma palavra Está um louvor Daqui a pouquinho Aquela palavra Eles estão passando ali Que ele vai chamar a atenção deles Eu aprendo muito Cada dia E às vezes Até mesmo de noite Às vezes também sem sono Vai lá e liga Às vezes começa Eu olho um culto Aí aquela palavra Daqui a pouquinho Vai te acalmando O sono vem Tu vai lá e deita E dorme sono tranquilo E gosto muito também Que a gente acompanha O missionário Por todas as partes Porque eu estou em casa E o missionário Está andando por ali afora E eu estou junto Acompanhando ele A nossa TV Na minha casa Ela é gratificante É edificante E até mesmo Para a evangelização Dos meus filhos Na minha casa Na minha família Para mim está sendo ótimo Maravilhosa a nossa TV Puder botar em casa É muito bom É edificante Todo mundo pode Vou mandar dar esse papel Para você Para você pegar Algumas informações Querendo mais Você vai ligar Para 0800 201 40 00 Pergunta tudo O que ele quer perguntar Ela tem 60 canais De televisão 11 são evangélicos Os outros não tem Prostituição Não tem violência São canais maravilhosos De notícias Canais de cinema Sem filmes impróprios Canais Para as crianças Para os jovens Para as donas de casa Vai ser uma bênção E o preço Por exemplo Para você ter Os canais evangélicos É tão baratinho Que custa A menos de 1 real E 70 por dia O que você compra Com 1 real e 70 Ah missionário Eu vou na padaria Da esquina Aí eu compro Dois pastéis de carne Ah Você pega Você compra mais o que Um copo duplo de suco de laranja Tá Vai comprando sim Você compra o que Para a sobremesa Eu compro um Um Cajuzinho Nem para o cajuzinho Dá Isso é por dia É Mas por que é tão barato Porque nós estamos fazendo a coisa Não para ficar rico É só para manutenção Para você poder ter a nossa TV Na sua casa Senão a igreja Teria que patrocinar A igreja não patrocina A nossa TV É cada um fazendo o seu E graças a Deus Esse gima tem tanta gente Ligando para colocar E agradecendo Pega esse papel Que é de graça Para você Se não gostar Depois você joga fora Ninguém vai anotar O seu nome não E vamos ficar de pé Agora que nós vamos fazer A oração da fé Pastor já vem Eu oro Ele ora Agora é duplo E Deus vai fazer obra Quero ver você curado No nome de Jesus Todo mundo de pé agora Diante do Senhor Deus E creia Nada de ficar agarrado Mais um com o outro Não porque Deus Vem aqui Para libertar você Em nome de Jesus Isso As duas irmãs Vieram agarradinhas aqui E aí Tá Estão as duas agora Sentadas ali Acabou Tá irmã Como é que é o seu nome Conta para mim Rosiane Bonito o nome É da família do R Pronto Vamos fazer oração agora Em nome de Jesus Curve a cabeça E fecha os olhos Você em casa É a mesma coisa E conta para Jesus Em dez segundos O que você quer dele Fala Jesus Eu quero essa benção Eu já vou orar Sobre isso aí Eu e o pastor Jaime Fecha os olhos Isso Em nome de Cristo Agora Pai Nós estamos entrando Em tua presença Para resolver situações Para curar Essa pessoa Que sofre Essa pessoa Que está com a mente fraca Esquecendo tudo Oh Deus Em nome de Jesus Nós amarramos Essa força maligna E expulsamos Dessa vida E ordenamos Você vai sair Você vai desaparecer Essa pessoa Será abençoada agora Não pode ficar Senhor Deus Em nome de Cristo Eu uso o teu poder Daqui a pouquinho O pastor Jaime usa Para amarrar esse mal Está ouvindo Espírito da doença Da dor Do problema Do desemprego Demônio da solteirice Você vai sair agora Em nome do Senhor Jesus E não vai voltar mais Em nome de Jesus Pega tudo que é seu agora E saia para nunca mais voltar Na autoridade desse nome No poderoso nome de Jesus Sai Vamos embora Agora é tudo Meu irmão Do alto da cabeça A planta dos pés O mal não pode permanecer O mal não pode continuar Eu falo Eu determino Dizendo fora Sai Agora é enxaqueca crônica É cefaleia É dor tremenda Na nuca É dor frontal Vai embora É barulho no ouvido É purgação no ouvido É surdez Vai embora agora O mal da garganta O mal das vias aéreas Das vias respiratórias De qualquer parte do corpo Onde estiver o mal Ele tem que sair É o nódulo que apareceu É o tumor que apareceu É o câncer que apareceu Eu digo Sai Vem comigo nessa oração Porque o nome de Jesus Tem poder E nesse nome nós exigimos Nesse nome nós ordenamos O mal saia Vai embora Não pode ficar Não pode continuar Nós determinamos Em nome de Jesus Saia Saia Todo mal Isso Vem que o nome de Jesus Está agindo agora Para tirar essa bursite Para tirar essa dor Que está no seu braço Essa tendinite aguda Ela não pode ficar Não pode continuar Nós determinamos Que vai embora Essa dor na clavícula No ombro Esse rompimento do tendão Essa lesão no tendão Essa inflamação do tendão Saia agora Em nome de Jesus Nós mandamos Nós exigimos Que saia O nome de Jesus É poderoso Meu irmão O nome de Jesus Tem poder Para fazer esse mal Do aparelho digestivo Do aparelho reprodutor Do sistema linfático Do sistema hormonal De onde estiver o mal Eles saíram agora Em nome de Jesus Os nódulos que apareceram Os tumores que apareceram E desaparecerem agora Agora, agora, agora Dona coluna Dona cervical Dona lombar Vai embora Ô meus amigos Tudo bem? Eu quero dizer para você O seguinte O Salmo 55, 21 O Rei Davi Está terminando esse assunto Porque um amigo íntimo Levantou-se contra ele E arranjou outros amigos Dele Deles Dele E vieram contra o rei Davi E ele então disse Olha, eu vou orar Vou abrir o coração De tarde, de manhã Meio dia Eu vou orar Vou clamar E Deus ouvirá a minha voz E Deus ouviu a voz dele No versículo 19 Ele fala assim Deus ouvirá E os afligirá Aquele E os afligirá Aquele que preside Desde a antiguidade Que é o mesmo Deus Iria afligi-los E por quê? Aí que vem a coisa Porque não há neles Nenhuma mudança E nem tão pouco Teme a Deus Vamos dizer Que você está errado Numa coisa E você sentiu De Deus Que você está errado Confessa Pare de perseguir Alguma pessoa Porque Deus Porque Deus Vai lutar Contra você Ele diz Claramente Aqui Porque não há neles Deus ouvirá E ouve O clamor Basta a pessoa Clamar E os afligirá Aquele que preside Desde a antiguidade Porque não há neles Nenhuma mudança Se houvesse Deus não ia fazer isso Com eles O segredo é o seguinte Não importa o que aconteceu Você está errado Peça perdão a Deus Para que você não tenha O seu Deus Como executor Da vingança Porque você está errado Pegue agora O copo d'água Peça de roupa E vamos fazer Uma oração séria Agora Pai Oramos em nome De Jesus Pedimos Que o Senhor Nos ajude A entender Se estamos errados No pleito Que estamos levando A frente Que paremos Agora E pedimos Ao Senhor O perdão Se estamos Certo Ó Deus Oramos pelo adversário Que o Senhor Vai entrar em batalha Não o destrua Mas Deus Nos dê a vitória Que esse problema Pare Agora Deus É a luta espiritual Muita gente Está oprimida Por forças malignas Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Na vida Dessa pessoa E digo Mal Vai embora Pega Tudo Que é seu E desapareça Você não pode De modo algum Continuar Oprimindo Essa pessoa Está amarrado Sai A água Está abençoada Um giro Da peça de roupa Em nome De Jesus E você De Deus Muito obrigado Deixa eu falar com você As campanhas Agora chegamos No dia Vamos dizer Hoje é quarta-feira Semana Que vamos terminar Na Santa Ceia Em São Paulo Na sede São dois dias Sábado e domingo Sábado Nove Quatorze Quatorze Dezoito Dezoito horas Aí é um dia Que todo mundo Pode vir De toda parte Eu gosto de fazer Tomar Santa Ceia Na miguel Domingo Você vai lá E toma Aqui é especial É a Santa Ceia Do inverno Para Deus Aquecê-lo Protegê-lo E guardá-lo De qualquer dificuldade E domingo Serão sete cultos Bom Dez ao total Sábado Nove Quatorze Dezoito Domingo Sete Nove Onze Comigo Esses seis Aqui são comigo Com o pastor Jame Quatorze Dezoito Dezoito E vinte Horas E eu Dezessete Horas Eu vou estar Em Belo Horizonte Lá na Avenida Dos Andradas Mil e cinco Que reunião Fenomenal Traga todo mundo Que sofre E na segunda Feira Eu vou estar Às nove Treze Horas Ali Depois eu tenho Uma reunião Com pastores Que aí é só Para eles Mas dezenove Horas Eu quero convidar Você Que trabalha Não pode Nesses horários Que eu estou Lhe convidando Mas no centro De Belo Horizonte Ali na rua Na Afonso Pena Esquina Da Espírito Santo Em Bahia Então nós vamos Estar ali Fazendo a reunião Do edifício Acaiaque Ali era um cinema Que é a Igreja da Graça Eu quero que você Vai e leva As pessoas Que sofrem Que vai ser Muito lindo O que Deus vai fazer Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Você que ainda Não ajudou Esse mês Eu que gostaria Que você ajudasse Ele está no Pelo Edifício Patrocinador Eu sei que ele vai Cumprir o voto Dele Graças a Deus Por você Eu não sou Patrocinador Mas quero ajudar Estou com o meu Dízimo Quero enviar Como é que eu faço Eu vou lhe dar Cinco maneiras Agora Primeiro Você está vendo Esse QR Code Pega seu celular Enquadra ele Para tirar uma foto Mas não tire Vai aparecer Uma linha amarela Você bate Vai abrir Toda a informação Para você ajudar Pelo cartão de crédito Transferir da sua conta Para a conta da igreja Cinco bancos Estão autorizados A receber os donativos O Santander O Banco do Brasil O Bradesco O Itaú E a Caixa Econômica Aí você vai anotar O nome do banco O número da agência Onde temos conta Que vai aparecer ali E o número da conta Anota direitinho Você pode ir no banco Depois e fazer o depósito Se você quiser ir na lotérica Diga para o caixa Da lotérica Eu quero fazer um depósito Ou ação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Tem que falar o convênio Convênio 3091-2065 Repetindo 3091-2065 E só isso que é o bastante Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça de enviar O comprovante do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo Para a caixa postal 1815-SEP 2010-974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto Aplausos